Olá, muito boa tarde! Está no ar o Bom Demais! E hoje o programa foi feito especialmente para você que está aí em casa, relaxando, curtindo esse sábado próximo do feriado, esse fim de semana mais prolongado. Então nós preparamos um Bom Demais bem light para você. Hoje tem estreia também no programa, vamos ter estreia do quadro Parada Musical. E meu convidado de hoje é o prefeito Firmino Filho. Vamos saber o gosto musical do prefeito de nossa capital. Olha só que bacana! Teremos informações direto do litoral do Piauí. Está acontecendo nesse exato momento o evento Arena Caite Brasil. E vamos saber as novidades do que vem acontecendo por lá, tá bom? E um bate-papo bem divertido com o humorista cearense e a Dama Sorpitaco. E para você que adora e não perde nenhuma fofoca sobre as celebridades, Então fica comigo hoje no Bom Demais, nós vamos te dar as principais fofocas da semana. Bom Demais está no ar! E já começa o Bom Demais de hoje com as principais notícias das celebridades. Tudo que está acontecendo no momento você confere a partir desse sábado comigo agora aqui no Bom Demais. E parece que a onda agora é realmente ficar solteiro, tá? Porque olha, terminar um relacionamento não é fácil. Ainda mais para casais de famosas que têm suas vidas vigiadas pela mídia. Acompanhe agora os casais mais recentes de crises e términos de casamento que deram o que falar. Dá uma olhada. E dar com o término de um relacionamento não é uma tarefa fácil. Agora imagine fazer isso sobre os olhares e opiniões de milhares de pessoas. No mundo das celebridades, a mídia não poupa esforços para expor a vida dos famosos. Manchetes que rendem dias, semanas ou até meses. E vale de tudo para conseguir mais cliques, vender mais jornais e revistas. Recentemente, uma babaga ganhou destaque nos tabloides do mundo, como a Destruidora de Lares. Ela é apontada como a pivô da separação do ator Ben Affleck e ainda foi fotografada em um jatinho com os anéis de Tom Brady, marido da supermodelo Gisele Bicci. O assunto se espalhou pelos veículos de comunicação. Alguns noticiários disseram até que a top estaria pedindo divórcio. Nada foi provado até agora, mas o fato é que o boato gerou milhares de especulações. E a mídia não deixa o assunto morrer. Angelina Jolie e Brad Pitt também são alvos constantes da mídia. Os dois estão juntos desde 2005. No ano passado, oficializaram a união. Já tem publicação dizendo que eles estão se separando. Nada foi provado. Pelo jeito, a mídia não desiste do casal. E a cada semana sai uma nova nota do rompimento. No Brasil, a atuação da mídia não é diferente. No ano passado, cada aparição de Grazi Mazapera e Cauã Reimann gerava milhares de especulações. Já que o ator foi acusado de uma suposta traição com a atriz Isis Valverde, com quem atuava na época. A assessoria do casal desmentiu as acusações. Mas eles acabaram se separando. Zezé de Camargo e Zilu também estamparam por algum tempo as manchetes. O motivo? A separação. A mídia foi a fundo até descobrir que o pivô do rompimento era a dançarina do cantor. O assunto rendeu páginas de jornais e revistas, com direito a respostas polêmicas e sofrimento da ex-mulher por meses e meses. Mas será possível blindar o relacionamento da mídia? Claudia Ray e Edson Celulari conseguiram. O rompimento aconteceu em 2010, depois de 17 anos de união. O casal veio a público e anunciou o divórcio, o que não gerou especulações. Este ano, em entrevista a uma revista de celebridades, ela declarou. Foram quase duas décadas de uma união feliz, com altos e baixos de qualquer relação entre marido e mulher. Que termina agora deixando como fruto a amizade, o respeito e a admiração mútuo. Além de um casal de filhos lindos e amorosos, que nos ligará para sempre, através do amor profundo. O quanto será que essas especulações atrapalham e até mesmo levam à separação de casais? Bom, e olha, essa semana teve estreia, porque começou a nova novela das 21 horas, A Regra do Jogo. E aí aconteceu um buchicho, porque olha, a atriz Sophie Charlotte fez questão de postar em sua rede social uma foto da ex-mulher de seu atual namorado, Daniel de Oliveira. Ela postou aqui a foto, olha, da Vanessa Giacomo e aí causou o maior rebuliço na internet. Na trama, Vanessa Giacomo interpreta a Toia. E aí Sophie escreveu na legenda, já sou do time Toia. Olha só que coisa, hein? Pois é, porque porém, apesar de diversas oportunidades em que ambas mostraram que se dão muito bem já, né? Que não tem nenhuma rixa nem nada, elas realmente... A Vanessa Giacomo já casou com outra pessoa, inclusive já teve, tem um bebezinho. A Sophie Charlotte tá grávida agora do Daniel de Oliveira. Mas aí, apesar de elas se darem super bem, o público fez questão de colocar lenha na fogueira. Nos comentários da imagem, a gente vê muita coisa, tá? Dizendo que tudo se tratava de falsidade, de inveja. Os seguidores inventaram até um apelido para Sophie Charlotte, a chamando de falsiane. Olha só que coisa. Entretanto, outros comentários também elogiaram a atitude de Sophie Charlotte e também enalteceram a atuação de Vanessa Giacomo na trama. Olha aí, que inveja que nada, né? As mulheres estão super bem, são super unidas, não tem nada de inveja não, tá tudo esclarecido. A queridíssima Luana Piovani, olha, ela que já é mãe de Tom, fruto do relacionamento com o surfista Pedro Scooby, né? E agora vieram mais dois aqui, dois gêmeos. Ben e Liz nasceram no Rio de Janeiro. E Luana Piovani está radiante com o nascimento dos filhos gêmeos. Os pequenos, né? Liz e Ben. E quem deu a notícia a todo público, a todo Brasil, sobre a chegada das crianças foi o papai Pedro Scooby em um post no Instagram. O surfista mostrou a atriz amamentando os bebês e comentou carinhosamente Numa noite de lua cheia, minha lua particular deu luz a duas estrelas. Olha só que romântico, hein? O parto aconteceu poucos dias após a atriz reclamar de um mal estar na reta final da gestação. Mas aí, aconteceu tudo bem, graças a Deus. E tá aí a Luana com essa família linda, teve filho, né? Deu luz aos 39 anos. Olha aí, família completa, radiante e feliz. Bom, e olha, uma foto publicada pela atriz Bruna Lombardi, causou o maior rebuliço na internet. Porque na foto, a atriz aparece de camisola linda e sensual. E realmente, isso marcou a semana e gerou muita discussão. A pergunta que ficou no ar foi como ela consegue se manter tão bonita em plena forma e com uma aparência tão jovem, hein? Aos 63 anos, Bruna esbanja a sensualidade e dá um baile em muita mocinha. Assim como ela, outras famosas também arrebentam e aparentam ser bem mais novas. Então, a gente fez uma lista pra mostrar pra vocês. Você arriscaria dizer quantos anos tem a atriz Bruna Lombardi? Eu não quero falar. É, muita gente se perguntou isso depois de ver essa foto que a atriz publicou na internet. A imagem deixou todo mundo de queixo caído. Aqui aparenta uns 30. Uns 45, por aí. E pela foto, deve estar uns 40. Ih, passou longe. Acho que vocês são pessoas muito, muito generosas e da melhor qualidade. Dá pra acreditar que a Bruna tem, na verdade, 63 anos. Você tá feliz agora? É mesmo? Nossa, ela tá inteiraça, né? Pois é, parece que o tempo realmente não passa para Bruna. Na foto, Bruna aparece deitada de bruxo na cama. Bem no estilo, acabei de acordar. É uma receita frondizíaca para um casal, sei lá, algumas pessoas, não sei. O momento foi registrado pelo marido dela, o também ator Carlos Alberto Riccieli. Bruna, que sempre foi considerada símbolo sexual, mostrou que continua linda e em ótima forma. Bom, gente, olha, agora uma notícia para quem adora e curtir os festivais de música brasileira. Porque os ingressos para curtir o Lollapalooza 2016 já começaram a ser vendidos na última quarta-feira, dia 2. E claro, né, que tá todo mundo ansioso para saber quais serão as atrações do ano que vem. Um, não já posso adiantar, o rapper Eminem já foi realmente apontado como uma das atrações principais do festival. E já tá confirmado, confirmadíssimo, a participação do rapper Eminem no Lollapalooza 2016. Promete o festival, tá? Bom, e olha só a novidade. Fiuk tá de novo a fé. É, e trata-se dela, de Isabela Scherer, filha do ex-tandador Fernando Scherer, o Xuxa. É isso mesmo, olha. E anda dando o que falar em relação dos dois. Porque o cantor já confirmou ter ficado com a Isa. Olha, uma gata, né? Então, gente, agora o Xuxa está na Europa, passeio com os familiares, mas Sheila Mello, a mulher do Xuxa, falou sobre o assunto, dizendo que o pai sempre é o último a saber e que não existe nada oficial ainda. Porque o Fiuk, olha, ainda não foi apresentado à família como namorado oficial de Isa. Mas e aí? Casal bonito os dois, né? Quem tá com a bola toda também é ela, a cantora Mariah Carey, que ganhou estrela na calçada da fama. Como uma autêntica diva usando o vestido longo e justo de lantejoulas pretas, Mariah Carey inaugurou a estrela de número 2.556 da aclamada Avenida Hollywoodiana. A artista agradeceu o apoio que fãs têm lhe dado durante os 25 anos de carreira. Ela é uma das cantoras mais amadas das últimas décadas, com mais de 200 milhões de cópias vendidas e 21 prêmios Grammy. Entre os maiores sucessos da nova homenageada da calçada da fama estão Hero e We Belong Together. Bom, e olha, por conta de uma novela, ser modelo está em alta. E por conta disso, nós preparamos um vídeo onde modelos brasileiros dão dicas de como não entrar numa roubada. Minha dica para uma iniciante seria prestar atenção nessas agências aí, ver se a agência é séria, pesquisar, perguntar, se informar direitinho. Qualquer um pode falar, ah, eu sou dona de agência, vai bem para a minha agência. Não é bem assim, né, gente? Tem que estar bem consciente no que a gente está fazendo e não confiar em todo mundo, tá? É uma carreira como qualquer outra, que realmente você passa por muitas situações inusitadas, você passa por uma seleção muito grande, muitos não, mas o sim também chega. Eu acho que a dica principal mesmo é as garotas sempre manter a sua essência. Eu acho que ao longo da jornada você vai passar por várias experiências, você vai conhecer pessoas que vão realmente gostar de quem você é, de como você é. Outras pessoas vão querer cortar o seu cabelo, mudar totalmente o seu look, o seu jeito de se vestir. Então eu acho que você tem que encontrar uma linha entre esses dois lugares e se encontrar. Então eu acho que a base é realmente família, você ter aquele momento difícil, poder contar com a sua família. Não tem pessoas que mais nos amam do que a família e sempre vai estar ali falando aquela real mesmo, doa ou não. Então eu acho que a família é primordial. Olha, siga a sua intuição e primeiramente assim, tem que saber o lugar que você vai, a agência que você vai, se é uma agência séria de verdade, pesquisar bem e sempre ouvir a opinião de pessoas com mais experiência. Olha, a minha maior dica é sempre manter o pé no chão e ser profissional, porque é um trabalho como qualquer outro, você tem que chegar no horário, evitar festas, evitar sair muito à noite e respeitar as pessoas que trabalham com você. Bom, eu acho que a melhor dica para meninas que não querem cair no roubado é, primeiro de tudo, ir numa agência que tem nome, que é confiável, que vocês veem bastante modelos dessa agência trabalhando no mercado e tudo, procurar os profissionais certos. E acreditar na opinião deles, se vale a pena para você ser modelo ou não, porque muitas vezes a gente tem um sonho, a gente quer seguir e não é realidade, você vai acabar perdendo uns anos da sua vida correndo atrás desse sonho. Então, acreditar na palavra desses profissionais que você for procurar e estar em uma agência boa. Então, um beijo para todo mundo. Bom, voar por aí com seu próprio avião é um sonho de muita gente. Muitos famosos vivem por aí, de um lado para o outro, com seus jatinhos particulares que custam bilhões de reais. Nós preparamos uma lista dos poderosos que estão em alta no momento. E na lista tem cantores, jogadores de futebol e muito mais. Eles transformam o brinquedinho em uma casa de luxo. Confira. Todo mundo sabe que o jogador Neymar não é de economizar. Roupas extravagantes, carrões. E agora, o craque comprou um jatinho particular, que pode transportar até oito passageiros. Neymar nunca divulgou fotos internas do avião, mas esse aqui é um modelo igual ao dele. Por dentro, poltronas em couro, espaço, conforto. Pelo jeito, o craque está feliz da vida com o novo brinquedo. Até que em duas letras, NJR, sigla para Neymar Júnior, na lataria do jatinho. O preço de tanto luxo? 40 milhões de reais. Nada que belos gols não possam pagar. Um jatinho particular é o sonho de muita gente. Onde é que a gente vai? Surpresa. Quem não gostaria de embarcar num voo, pra um destino qualquer, a hora que quisesse, como nos filmes? Mas ter um avião pra chamar de seu, nem sempre é uma mera ostentação. Também pode ser uma necessidade. É o caso dos artistas que fazem shows no Brasil inteiro e estão cada dia numa cidade diferente. Como explica Marcos Mata, presidente de uma empresa especializada em transporte de luxo. Hoje, o que a maioria busca, na verdade, é uma redução de custo, com qualidade de serviço, atendimento e com uma disponibilidade sem igual. Vitor e Léo estão na lista de famosos que optaram por uma aeronave exclusiva. Eles são donos de um avião executivo que custa mais de 8 milhões de reais. João Neto e Frederico fazem 22 apresentações por mês. Por isso, não pensaram duas vezes. Olha o jatinho da dupla. Não acham que é só cantar, né? Não, velho. Tem que voar também. Todo estilizado. Bom, e aí? Vocês gostaram das nossas fofocas, das notícias sobre as celebridades? Pois é, a partir desse sábado, a partir de hoje, todo sábado aqui no Bom Demais, vocês vão ficar muito bem informados sobre as principais notícias das celebridades. Porque toda semana tem sempre um boato, sempre uma fofoca, sempre uma confusão em torno das celebridades. E a gente vai estar aqui te informando todos os sábados no Bom Demais, tá bom? Agora eu quero aproveitar para mandar um super alô para a loja Skull Shopping, que o meu look de hoje, olha lá da Skull Shopping, esse vestidinho maravilhoso, bem rodadinho, vestido boneca, né? Como as fashionistas estão chamando. Olha aí, você gostou do look? Eu adorei. Aproveita já para usar no feriado. As meninas da Skull Shopping estão com muitas novidades, especialmente para você. Manda um super beijo para a Amanda, para a Thalita, para o Thiago, que sempre me recebe muito bem na loja. E lembrando que toda semana tem novidade lá na Skull Shopping. Aproveita para acompanhar a loja através do Instagram, que as meninas estão sempre postando as principais novidades lá da Skull Shopping, tá bom? Telefone para contato e endereço no seu vídeo. Quer ficar na moda? Se vestir bem? Faça como eu. Use os looks da Skull Shopping. E agora eu vou para um rápido break, mas não sai daí, que eu volto com informações sobre o super show de humor que vai acontecer amanhã, domingo, véspera de feriado, no espaço Noé Mendes, com o Pedro Manso, em única apresentação, tá bom? Temos também o nosso quadro de estreia hoje, Parada Musical, com o prefeito Firmino Filho. Vamos saber o gosto musical do prefeito de nossa capital. Muita coisa está para rolar no programa de hoje. Não sai daí. Música 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 Amém.